E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora ver o que a Rockstar trouxe na atualização do Red Dead Online nesta terça-feira! Bora lá então pessoal! A Rockstar está apresentando o desafio Animais Selvagens e o modo Salve-se Quem Puder. Esse modo Salve-se Quem Puder é esse que eu vou mostrar para vocês aí na tela agora. Esse Salve-se Quem Puder é a mesma coisa que cada um por si, ou seja, ninguém vai te ajudar, não é por equipe, você tem que se virar sozinho. Também essa semana, o bônus da Terra das Oportunidades tem presente de verificação em duas etapas e mais. Quando você entra aqui no jogo, e eu por exemplo, aconteceu isso comigo, eu entrei no jogo, já recebi uma mensagem com vários presentes da Rockstar, que eu tinha aqui numa agência de correio, para pegar os meus presentes. Então, bora para a agência de correios, vamos ver o que veio de presente para mim aqui, aliás, para todo mundo na atualização dessa semana. Eu já tinha feito os pedidos aqui, vamos ver, presentes da Rockstar, munição de revólver, biotônico potente, remédio potente, que mais que temos aqui, óleo de cobra potente, tônico, miraculoso potente, remédio potente e biotônico potente. 5 unidades de cada. O novo desafio Animais Selvagem, é aquele que você aceita um convite de modo livre, você está no modo livre e de repente vem um convite para você fazer um serviço, um desafio. A grande vantagem desse desafio, é que aquela mira que fica em outros jogadores, fica desativado. Ou seja, você só pode realmente se dedicar a caça de animais. Deve ser bem legal, ainda não testei, assim que testar, eu falo aqui para vocês. Quem já testou, por favor, coloque nos comentários aí para a gente saber como que é. Vamos ver o que veio mais além disso. A grande vantagem que eu achei nessa semana, pessoal, são Consiga Dinheiro e Ouro, bônus em missões específicas da Terra das Oportunidades, esta semana. 9 jogadores ganharão um bônus de 50 dólares, por concluir a primeira missão Honra entre Ladrões de Cavalos. Ganhe também um bônus de 75 dólares, por concluir Matem Todos, cada um deles. E mais, um bônus de 10 barras de ouro, por concluir Destruída pelo Luto. Essas missões aqui, Destruída pelo Luto, Matem Todos, são missões da história que aparecem em amarelo no seu mapa. Ou você pode apertar o botão Options, vai no Progresso e consegue ver essas missões lá. Se ela não estiver lá, se uma delas não estiver lá, é porque você não jogou essa missão ainda. Se você for jogar essa missão, então, pela primeira vez, você vai ganhar esses bônus em dinheiro e as 10 barras de ouro que eu falei. Olha que demais, pessoal. Muito obrigado, Rockstar. Eu achei essa atualização muito legal mesmo. Além disso, a Rockstar ainda trouxe atualizações de roupas, sendo que, em destaque, para o chapéu do Guaxinim, esse chapéu, para quem fizer, lembram que você precisava fazer a verificação da sua conta do Social Club em duas etapas e ganhava lá no GTA um prêmio, no Red Dead, isso continua valendo. Você vai ganhar 10 barras de ouro para fazer a verificação da sua conta em duas etapas. Eu vou deixar o link dessa atualização na descrição desse vídeo aqui para quem quiser fazer. a atualização da conta no Social Club. Você vai fazer isso, você vai ganhar, além das 10 barras de ouro, no chapéu Guaxinim, você vai ganhar uma estampa, vai habilitar uma estampa a mais aí. Beleza, pessoal? Então, essas foram as informações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Tchau, 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 tchau!